O Maurício para nós aqui é importante demais, é o deputado federal que mais investiu em dois viagens, foi o Maurício Quintena. Ele trouxe para cá a escola Conde José Bulhões, essa escola que aqui nós estamos, calçamento do Alto da Conceição, com a eletrificação rural, mais de 2 milhões aqui no assentamento, Morro do Imbé, Cinto Garcia, Gameleira, o Ralinho. O caminho na escola também foi conversado por ele aqui na época. Então foram vários projetos de emenda do Maurício Quintena aqui em Dois Viagens. Porque o trabalho que ele vem fazendo aqui ao longo do tempo, ele nunca esqueceu, não só do Dois Viagens, como do nosso sertão aqui. É um deputado federal querido por todos os sertanejos, não só os sertanejos, todos os alagoanos. Então para nós é de grande importância essa eleição de Maurício como senador.